Dois carros estão num racha. Um deles consegue dar um cavalo de pau, mas o outro perde o controle e bate a lateral do veículo no poste. O jovem que dirigia ficou gravemente ferido. A namorada dele que estava no banco do passageiro morreu na hora. O outro carro fugiu. O acidente aconteceu em Guarapari, no Espírito Santo.